Hoje cê morre e pode crer que vai ser de fuzil A rima foi tão foda que o sistema caiu Mas cê tá ligado que o bagulho é o Brasil E o sistema que eu vou cair, o sistema corrompiu Mas não dá nada que eu volto aqui no fim Moleque, acabo com você mostrando que é o meu rap Bagulho é muito louco e nessa cê releve Bagulho vai cair, então nessa vou pegar leve Moleque, bagulho é muito louco Acabo com você como se fosse fuzil pra no pipoco É ratatá, é ratatá aqui no seu globo Moleque é muito louco e eu rima que é pouco Acabo com você mandando um instrumental Mostrando que os moleque aqui é surreal Cê tá ligado que esse é o seu fim Estouro o seu globo e no final vai ter plim, plim Moluco! Não terminou o torre da voz, direto de resposta violentamente Espanquem-se! Quer falar de bim-bim? Então demorou Cê se fudeu nos trinta Cê não se virou Cê sabe né moleque? Cê não é verdadeiro Você é tecloso Se me garante sozinho Se eu bosta Cê sabe né moleque? Cê não é nacional Cê sabe que eu represento o rap Que é o bagulho nacional Moleque, cê sabe que essa aqui É a minha verdade Falei de nacional Mantenho o respeito com a nacionalidade Cê sabe né meu ano Cê pode ser de clã O torre te amassa Cê é de clã É modinha Com certeza cê é do da massa Né moleque? Eu causo o seu fim Não vai se arrepender Depois sai igual fez o Dãozinho É o segundo round Terminou com essa Torres na voz Vai, 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 vai Falei até Te dar massa Cê carrego o gold Eu vou adiante Deixa aqui nas costas Eu te carrego Carrego a minha city Carrego os diamantes Até porque Cê sabe né moleque? Agora eu já te estraçalho Porque você é um MC Muito fracassado Até porque Cê fica preso lá nas antigas Comigo cê periga Cê sabe né moleque? Agora cê já era Você é das antigas Eu represento a nova era Só que eu faço diferente Você é prepotente E eu não Por isso que eu te falo Você largou as batalhas no passado E hoje eu te amassalo E eu tô no presente Batendo você se vai dar nada Não terminou o direito de resposta Declando o outro lado violentamente Vai Espanca 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 Não demorou Demorou meu chegado Esse é o flow Casas Bahia Ele só anda parcelado Arriba a chave Eu mando Camisado Acabo com você Porque isso é meu legado Acabo com você Mano é um pipolho Pique lá nos 30 Você rima e pegou fogo Mas não dá nada Aqui eu rima aqui de novo E vou mandando rima Aqui é o seu copo Tá ligado que o moleque É pique era Acabo com você Falcena Falou que era da nova era Mas aqui cê já era Acabo com prospera Acabo com você Moleque Essa é minha espera Porque o bagulho é louco É tipo perola Bagulho é brilhante Raro Bagulho é louco Tipo o Pac-7 Matando o Nog e Caio Vocês ouviram Vocês decidem certo Pelos dois rounds Barulho para o Declan Barulho para o Torres Por vocês Declan Tá na próxima